Questão 5. O fototropismo em uma planta é a resposta pela qual a parte aérea de uma planta cresce em direção a uma fonte luminosa. Os resultados de cinco tratamentos experimentais diferentes, baseados em clássicas investigações acerca do fototropismo, são mostrados acima. a. Dê embasamento para a alegação de que as células localizadas no topo da parte aérea das plantas detectam a luz, comparando os resultados do tratamento dado ao grupo 1, com os dados ao grupo 2 e 3. Então, o que a questão pede é que comparemos esses três primeiros grupos. Podemos ver no grupo 1 que, quando a planta está inalterada, ela cresce curvando-se em direção à fonte luminosa. Já no grupo 2, no qual o topo da planta é cortado, ou no grupo 3, no qual o topo da planta é coberto por uma tampa opaca, o crescimento da planta é vertical, independente de haver uma fonte luminosa. Desta maneira, temos uma boa evidência de que há algo no topo, na ponta pical da parte aérea da planta, que permite a ocorrência do fototropismo, que permite à planta saber a direção da luz e, em seguida, crescer em direção à mesma. Então, nossa resposta será baseada nisso. A. O fototropismo ocorre apenas quando a planta tem seu topo inalterado, permitindo a este o acesso à luz. Não há observação de curvatura no crescimento da planta quando o seu topo é removido, tratamento 2, ou quando o topo é coberto por uma tampa opaca, tratamento 3. Agora, vamos à parte B. Nos tratamentos dados aos grupos 4 e 5, o topo das plantas foi removido e reimplantado na parte aérea. Porém, na reimplantação, o topo foi separado do restante da planta por uma barreira permeável, grupo 4, e por uma barreira impermeável, grupo 5. Usando os resultados dos tratamentos dados ao grupo 4 e 5, descreva duas características adicionais da resposta do fototropismo. Note que, como visto no grupo 4, quando o topo é separado da planta por uma barreira permeável, o fototropismo ainda ocorre. Assim, mesmo que a ponta seja desconectada, ao perceber a luz ela é capaz de realizar algum tipo de comunicação química com o resto da planta, uma vez que a barreira é permeável. Já quando colocamos uma barreira impermeável, mesmo que o topo possa detectar a luz, nenhum tipo de comunicação é estabelecido com o restante da planta, e, portanto, o fototropismo não ocorre. Então, podemos responder que o topo libera algum tipo de sinal químico que sinaliza ao resto da planta como deve ser o crescimento para que ocorra o fototropismo. Tal conclusão advém do fato de que, apenas no tratamento 4, no qual a barreira é permeável e, portanto, permite a troca de substâncias químicas, ocorre o fototropismo. Quando a comunicação química não ocorre, como no tratamento 5, o fototropismo também não ocorre. Essa é a única explicação aqui, uma vez que o topo não está emitindo ondas eletromagnéticas ou liberando substâncias gasosas que contatem o resto da planta. E isso fica evidente quando tratamos com uma barreira impermeável, pois, nesse caso, o sinal do topo não atinge o resto da planta, corroborando o fato de que o fototropismo depende de uma comunicação química entre o topo e o resto da planta. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí